O que é esse cara? Mas não vamos mudar site você não, Tyler Não vamos rushar nem nada não O que é esse cara? Os quatro mais os quatro sabem atirar Boa Passa a visa, passa a visa fami Não é melhor eu ver não, porque senão ele aponta e nem pega Ah sei se passa... Ah porra Passou? Não, o homem não ta olhando Olha ai fami Não, não vou olhar não cara Olha cara, eu to olhando o pé Então sai, deixa eu ficar ai Vem ai que fica Vem ai que fica É muito inocente o seu cu, cala a boca Você já morreu O que é esse cara? 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 O que é isso? O que é esse cara? Teste fica a primeira que tu lá atrás. Quase dentro da short ele. Um tá olhando a short. Tô olhando a short não. Tá bom, tá bom. Agora é que o Ayo logou. Vamos lá. Pegou, cara. Todo mundo, os quatro. Boa. Calma, diga. Calma, diga. Calma. Ah, me dá um gaé. Nossa. Espere, fica no short, mano. Só crava short só, mano. Vai pro long não. Era pra ter perdido nenhum, tá? Deixa que eu fico escada. Deixa que eu fico escada. Não vai pro long, cara. Não vai pro long. Fica fico escada. Fica... Alvo. Fica então, Dante. Fica aí. Tem um pra cá, cara. Dá pra ver se o Sakara tá caô. Fica adotado então, palma. Agacha aqui, gel. Agacha aqui, gel. Tô com um cara. Só levantar, quando eu subi. Me desistei. Levantou na hora errada. Quando eu subi, tu levanta. Ah, uma cair. O que é isso? NINJA AQUI AQUI VINHA FALA O Buddy foi mudado para seu canal O Buddy foi mudado para seu canal O Buddy foi mudado para seu canal Tem um... O Buddy está fazendo bem o lag step Espera aí O Buddy foi mudado para seu canal Puxou o 2A O PAPA NOVO Filha da P*** É uma caca na mão, eu mandei o PM para o pirata Não, deixa eu ir, deixa eu ir, eu fico dentro do plant Eu falei o pirata Achei que fez lag na caixa? Você está gravando? Vem, ah não, agora não Ele continua fazendo lag step? Não, foi uma vez, foi uma vez Foi uma vez, foi uma vez Fica ai, fama desse lado ai Fica desse lado ai, ó Fica apontando não, isso Fica ai, se ruxar nós comem eles um tiro Fica ai Não se liga, vou fazer uma técnica aqui Vai pegar a bomba na mão, se ruxar ela vira Não, não faz isso cara, não faz isso, vai ser pior Vai ruxar 3 de mim aqui, vai me matar, vai te pegar com a bomba na mão, então tá Vai te matar, mas vai morrer, cara Tá bom, tá bom Já pensa negativo antes Calma a boca, mano Bué ta olhando Vem mais um rifle pra ponta da escada, mano Pra não deixar pular, se eu matar o dia vai me matar também Eu to dentro do escritório, relaxa Escada, escada Uma escada, você tinha uma escada Olha o velão, Bué, olha o velão Fica ai, segura ai Fica ai, segura ai Vai, volta Femi Só pra dar um É que olha bem baixo ali Vocês vão ruxar bem ali Fica ai, segura ai Escada Tá escada Tá também o outro, tá também escada o outro, tá escada também Ó, descendo Tá tudo alto Boa Parou de fazer lag step, Rafinha, qualquer coisa me puxa Nossa, o jogo travou o lag aqui Travou, travou Travou aqui também Jogo travou Jogo travou Nossa Nossa, quase não volta Acho que vai ser agora direto, eu acho Acabou mudando aqui hoje Acabou mudando aqui hoje Ô, B Tem ninguém no arrago Ah tem, agora chegou Nossa Boa Tá fazendo? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Rápido Eu acho que vai ser bem baixo 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 Posso sair do ar aqui? Você segura ai sozinho Vou ajudar o direito aqui na escada Não apontou não, olha lá Aponta aí, assim, que eu Não inventa de rushar não, mano Tá fazendo pezinho Vai tomar no co Apontou Tava fazendo pezinho, cara Eles fizeram pezinho E eu tava no high shot, cara O moleque apontou e me deu uma bala, calma Joga aí Se eu Se eu ficar no high shot, eu fico em cima do lixo verde não Que não tem como pegar de pepe de 3 não Nossa, eu tava conversando com fome, cara Pô, eu aperto o tab pra falar que os cara já rushou Eu tava desprevenido É porque o DJ tava falando Mas quando eu vi tua... Eu achei que tu tinha visto, ô, Victor Obrigado, você fica no shot, cara Não fica em cima do container verde não Que os hits não dá pra pegar ainda De cima de pepe de 3 Agora embaixo não pega não Nem sniper Só pode dar pepe de 3 Só pode dar pepe de 3 Tem que ter bom reflexo, mano Pra pegar aí de baixo Tem como não Não vê não Não dá pra ver não Boa 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 Rochou, rochou O sniper tava travado, macho Ah, shot, shot Trava aí, ele deve tá por aí, Dante Deve tá por aí, cuidado Aí, ó, falei? Tava mordinho também E tava travado Ele é rajado, hein? Os caras, os caras, o rapinho tá falando igual o Tassim faz Toda hora pega um na short Na moral, o back não joga mal não, cara É porque eu reinicié o mule, mano Fica de lado Ele é de mim, cara Tô travado, mas não tô tanto Ele tá travado, Rafinha Ó, pulou, pulou Pulou na long Tá pronto a mão, cara Toma A minha vida embaixo, Bully? Ele está dando um tiro no long. Puxa! Passou um, passou um! 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 Passou um!